Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Trianon, o podcast do portal Leia Já, e se você gosta de música, esse cara aqui que está comigo hoje dispensa apresentações. Fábio Trumer, muito bem-vindo ao podcast Trianon. É um prazer grande estar vindo aqui, eu ouço falar muito assim, ainda não vi, na verdade. Eu não vi podcast, na verdade, eu estou em falta com isso e sinto que preciso me atualizar na notícia e tal, através deles. Eu acho que hoje é o jornalismo, vamos chamar de mais efetivo, que mostra a nossa realidade. Mas eu ouvi falar e é um prazer estar aqui, conversar com vocês, e vamos falar de música e se der de outras coisas também, eu falo muito. Hoje vamos nessa. Mas a gente também está começando, o podcast Trianon ainda é um projeto novo, também a gente está se ambientando aqui nessa parada. Mas aí eu queria começar essa nossa conversa com a parada que rolou no... Não sei se você acompanhou o Twitter. Eu estou sem rede social e explico. Eu trabalho com composição. Eu penso que composição é você enxergar a mesma coisa que todo mundo está enxergando, mas de um ângulo diferente. E eu percebia que a rede social estava me deixando vendo as coisas do mesmo ângulo que todo mundo. Estava, de alguma maneira, matando essa possibilidade de você enxergar as coisas de outro viés e tal. E como compositor, eu precisava não repetir o que todo mundo está repetindo. Como todo mundo está repetindo, pelo menos. E aí é um exercício que eu estou fazendo, experimentos. E não estava satisfeito também com o conteúdo, essa coisa de você ser um produto para a rede social, onde lhe empurram comerciais do que você pretensamente vai querer e etc. E isso me deixava desconfortável. Eu faço parte de um aplicativo, por exemplo, de distribuição de música, que me deixa desconfortável, porque paga muito pouco. E não é realidade nossa, é o mundo inteiro. Os Estados Unidos agora vão passar a pagar 15% do que é arrecadado nos streamings. Aí é um experimento mesmo, assim, como é viver dentro da mesma realidade que todos, sem estar nessa realidade virtual e tal, que todos estão. Está sendo um experimento bom. Mas o que é que tinha no Twitter? Tinha uma foto sua com Canibal, Otto e Fred 04. E essa foto viralizou e era tipo a história da música Pernambucana em uma foto só. Cara, e estava mais lá, Ciba, Dupeste, 04, isso foi o Amangfonia. Era sobre isso que eu ia perguntar, que esse projeto que rolou em São Paulo, e vai rolar em Garanhuns também, no Festival do Inverno. Isso, esse ano o movimento Mangue está fazendo 30 anos e está tendo um monte de homenagem e tal. E essa foi uma pensada do Dupeste e Dengue, o Batista da Nação. Então, eles reuniram parte da nação, a percussão, a parte percussiva da nação. Vivi, baterista do Mambojó, Neilton, do Devotes na Guitarra, e convidaram várias pessoas que fizeram parte do movimento para interpretar músicas suas. Por coincidência, eu tenho o Condamaranche, que eles gravaram e tal, mas eu fui e cantei Desequilíbrio, pode me chamar, 04 cantou música do Disco Novo, Otto também cantou música do Disco Novo. E sabe que foi talvez a primeira vez que reuniu essa galera toda numa noite, todo mundo junto, e foi muito especial para a gente, porque foi emocionante. percebeu o tamanho da obra, que a gente, enquanto fazendo parte disso, não via dessa maneira. E nessa reunião, a gente percebeu o tamanho da obra e do trabalho todo, de todos esses anos. Que legal que viralizou. Esse balbear foi do meu celular, porque eu é que ficava fazendo as fotos, ou pedindo para fazer, e depois mandava para todo mundo. E como é que é voltar da pandemia com um evento tão grande como esse? Porque assim, como é que foi a pandemia para você e para o Ed? O início da pandemia foi muito cruel, foi realmente um vazio. Eu não conseguia ler, eu não conseguia ouvir música, ficava em casa. Eu lembro que eu descia do elevador e apertava o botão do elevador e já passava álcool, sabe? Todo mundo de máscara, tinha que ser, era uma coisa nova, e isso evitou muita coisa, né? Esse cuidado mais extremo, evitou muita coisa naquela época que não tínhamos vacina, e nem nada, nem ideia do que a gente ia passar. Depois eu senti a necessidade de ter que trabalhar. Comecei a compor, algumas músicas a gente gravou no disco Atiça, que foi lançado o Lado A em janeiro, antes de março, daqui começou a pandemia. E o Lado B, o álbum inteiro, foi lançado já dois anos depois, em janeiro, em janeiro desse ano? Foi esse? Não, acho que foi agosto do ano passado, que a gente lançou o segundo, o Lado B do Atiça, desse álbum novo. Eu também fui para estúdio produzir outras pessoas, produzir o disco do Delito, é um pernambucano, Henrique Crasto. Ele tinha uma banda que, lá no início do Mung B, se chamava Delitos, era uma banda mais hard rock, assim. E produziu um disco de samba dele sensacional, ele é um compositor incrível, está saindo agora, nos próximos meses, em Brasília, com músicos de Brasília e com músicos pernambucanos e tal. E tinha aqueles pequenos momentos que a gente achava que a pandemia ia acabar, e então a gente fazia um show naquele intervalo. E no dia, geralmente, a gente estava com a consciência pesada, porque a coisa ia voltando. E a gente, enfim, tinha todo um investimento de contratantes muito grande, e a gente ficava naquela de cancelar, mas já era um problema, cancelando ia criar mais problemas. Enfim, foi uma época difícil, de decisões difíceis, e que a gente ficava querendo que desse certo, porque a gente podia tomar decisão pensando que ia ser certa, numa época de pandemia, e ser errado, contaminar pessoas, etc. Então, eu aproveitei. A primeira parte foi... Eu sabia que também a gente estava sentindo muita coisa, e na composição você primeiro sente, digere o que sentiu e depois sai. Eu sabia que era um momento único que a gente estava vivendo, e que isso uma hora ia sair, e a gente podia transformar isso em música e tal. Ainda não saiu totalmente, agora a gente está... Não deu tempo, porque houve uma pressão para voltar as coisas, sem uma preparação de volta, e uma pressa, e a gente ainda não sabe exatamente o que viveu, quais são os perigos. De repente, está aparecendo sequelas nos doentes. Enfim, a doença ainda não acabou, ainda está andando aí, tem o perigo de uma nova cepa surgir. A gente ainda está sem saber exatamente, e no Brasil muito menos, sem saber o que fazer, porque a contra-informação foi pesadíssima, partindo das pessoas que não deveriam, pessoas que deveriam estar preocupadas com outras coisas, e não em atrapalhar e causar confusão nas informações, de uma coisa tão importante, que tem tantos especialistas aí, que dedicam a vida para saber disso, e é um monte de leigo falando que não é, que é desse jeito e tal. Questões importantes, que não merecem o nome de ser citado. Ô, Fábio, você está morando em Brasília, e o resto da banda está tudo aqui, ou está todo mundo espalhado? Como é que está? Está todo mundo aqui. Eu morei em São Paulo 15 anos, a banda aqui. Vim para cá, voltei para cá, fiquei um ano antes da pandemia, e começou a pandemia. E a minha companheira estava abrindo um negócio aqui, a gente pagou uns meses de aluguel, fechou, e naquele momento ela trabalha para uma empresa de Brasília, um comércio de Brasília, e a gente achou melhor ir para lá. Eu estou com dois filhos novos, e Brasília é uma cidade sensacional, que não tem muros, de verdade, o plano piloto não tem muros. Eu queria que meus filhos, nessa primeira idade, tivessem contato com formiga, com besouro, subir em árvore, cavar, grama, nome de folha, nome de... Eu queria apresentar isso para eles. Quando eu estava em Recife, era muito difícil. Recife não tem um centro cultural, cara. Tem esses centros privados, praticamente. São pessoas que se fazem em 50 para poder abrir uma casa, centro cultural e tal, mas não tem. Tem o Dona Lindu, mas o que está tendo em Dona Lindu? Tem o Eufraz Barbosa em Olinda, mas o que está tendo no Eufraz Barbosa? Não tem programação infantil. Ontem eu estava em Olinda comendo uma pizza em um restaurante, com um filho de amigos, meus filhos, e a gente pensando, rapaz, se esse cara bota um parquinho aqui, vai ter fila aqui de madrugada já para chegar, porque não tem programação para criança aqui. E eu estou muito afim de curtir os filhos. Aí eu fui para Brasília, porque é uma cidade que é muito mais bacana de curtir os filhos. E eu falo isso enquanto crítica a Recife, que está perdendo os espaços verdes, não tem parques. Quando tem um espaço grande que pode ser feito realmente um parque, que faria bem a cidade. Por exemplo, aqui no CAI, em Santa Estelita, para eu poder ir com meus filhos, passear, andar de bicicleta e tal. Isso não existe em Recife, não tem nem, mal tem calçada para andar assim. Eu tinha dificuldade de andar com meus carrinhos, o carrinho de bebê. E isso fez uma diferença para eu querer sair, morrendo de dor no coração, por estar assim, sabe? Por estar assim. Mas foi uma escolha nesse sentido. Minha companheira ia trabalhar mais e melhor. E eu podia curtir meus filhos mais e melhor. E também eu estudei arquitetura. Tinha curiosidade de morar em uma cidade planejada para saber o que isso causa na gente. Na idade que eu estou também, uma nova cidade com estrutura é sempre bem-vinda, porque é mais conhecimento que a gente adquire. Eu me insiro na cena local, então eu tenho, teoricamente, mais trabalhos a fazer. E foi o que aconteceu em pouco tempo. Eu não esperava e fui recebido de braços abertos em Brasília. Tem músicos muito bons em Brasília, muitos estúdios. Você tem uma ideia? Brasília, plano piloto, tem 15 quilômetros. É como se fosse quatro avenidas em 15 quilômetros. Tem mais casa de show do que Recife inteira. Aí é massa. E eu sou também infiltrado pernambucano lá para levar um... E sou tratado dessa maneira, para levar o imaginário da nossa cultura, que eu devo dominar aí 2%, mas as pessoas às vezes pensam que eu domino 80%. Mas esse imaginário é bacana, porque acaba sendo uma simbologia da cultura pernambucana lá. E isso é bom para mim enquanto trabalho, mas eu acho que também é bom enquanto cena. Eu fico provocando sempre os artistas aqui para a gente, em grupos, ocupar os espaços nas outras cidades. Porque eu penso que a gente tem uma fatia de bolo da nossa música, não é tão grande, mas que hoje a gente não come ela inteira. E a gente precisava comer pelo menos essa fatia de bolo inteira para pensar e depois entrar na fatia de bolo de outros gêneros musicais, de outros curtidores de música e tal. Aí eu estou... Em Brasília, eu estou muito interessado nisso, em difundir o trabalho que é feito aqui, da minha geração que não parou na minha época, que hoje tem Flayra, tem Martim, tem Almério, tem uma galera muito boa que não está nem chegando, que já está aí. Então, eu estou adorando Brasília nesse sentido, porque valoriza todo o trabalho que a gente teve nesses 30 anos de Manguebit. Então, quando você chega em uma cidade e recebe de braços abertos por conta dessas obras e dessa cultura e dessa simbologia... Dessa história toda, não é? É show. Mas aí eu queria te voltar um pouquinho no tempo para trocar em dois assuntos. O primeiro, eu... Aí você vai me corrigir se eu estiver errado. Mas eu tenho 90% de certeza, talvez mais, que eu vi o Ed a primeira formação. Berna, Roger Mê, Karina, no Morse Stadet. É. Então, ali já era tipo a quinta formação. Não, é... Mas a formação mais... Foi a formação do primeiro álbum. A gente começou em 89. Vieira, Maninho e eu na guitarra. Vieira era um cara, um fotógrafo, Ricardo Borba. Fotógrafo, trabalhou em vários jornais de Recife e tal. Acho que está de volta aqui. Morou em Brasília um tempo também. Depois teve Animal na bateria e entrou Berna. E ficou eu, Berna e Roger. Roger também entrou nesse meio tempo para ser cantor. Mas aí, depois de alguns testes e de um show, a gente resolveu que ele ia tocar baixo. E foi o futuro. A gente, nessa época, estava buscando a nossa identidade. Eu acho que nessa época que você viu foi quando a gente estava começando a dominar a nossa musicalidade própria e tal. Bernardo, Karina Bu, Frederemita, Maninho no teclado. Eu vou contar desse show uma coisinha. Berna na bateria, Roger Mano baixo. E a gente, Maninho, fez um óculos de mosca assim com as luzes. Não tinha nem LED, era luz com pilha. Tinha um ademo que se chamava das moscas? Tinha as moscas batendo as asas, o ataque sonoro das moscas. Porque a gente criou, a mosca virou um símbolo para os cartazes e tal. Aí Maninho entrou porque fez um olho de mosca assim vermelho e entrou. Só que ele, quando acendia a luz e estava tudo apagado, ele não via o teclado. Aí a gente ensaiou isso muito assim, na maior expectativa de fazer uma abertura de show. Aí Maninho, quando dá a nota, dá a nota errada. Eu tenho a impressão que esse show do Moro Estadite foi uma história que teve uma chuva gigantesca, não abriu para o rock e aí... Depois rolou o show lá. Aí não tocou e aí depois... Depois rolou o festival lá. O Moro Estadite, a gente tocou muito no Moro Estadite. Eu fui DJ na abertura do Moro Estadite. Eu acho que talvez meu primeiro trabalho de DJ. Eu nem sou DJ, na verdade. Eu gosto de música e sei botar uma música depois da outra se a pista não for pista profissional, se for pista de amigos. E nessa eu fui convidado. Moro Estadite era muito bacana, cara. É. Muito bom. Boa lembrança. Lembro de, acho que, sobre o Planet Ramp também, que eu fui lá com os cachorros. Eu estava lá, eu estava no camarim, lá fiquei desesperado, porque era uma onda de prisões do Planet Ramp, perseguições, delegados perseguindo. quando eu entrei no camarim, tinha uma floresta no camarim. Eu digo, meu Deus do céu, vai ser todo mundo preso. Quase, era um monte de menino pequeno, alguns menores de idade, que entusiasmados. Na época também, essa simbologia de liberar maconha era uma... Eu, pessoalmente, acho que já devia, todos os lugares civilizados hoje no mundo, isso já é tratado de outra maneira, já é liberado, já se paga imposto para comprar. Você compra a maconha que vai lhe fazer bem, se é para estudar, existe maconha para você se concentrar, se é para correr, existe maconha para você... A respiração, poder... Isso, atletas campeões, sete vezes olímpicos de natação, quem falou isso? Que ele fuma para treinar. Eu esqueci o nome do cara, um... Michael Phelps? Sim, um que tem um pé, o cara tem um pé de pato desse tamanho. É uma coisa que eu acho que devia, porque é remédio, é tecido, o tecido é todas essas... Se descobriu o Brasil porque as velas das caravelas eram de cannabis, as cordas eram cannabis, sabe? É uma planta que é muito... muito aproveitada e a gente não... Por conta de um preconceito bobo, e a gente tem toda uma rede criminosa por conta de um preconceito bobo, porque ninguém parou e nem vai parar de fumar e nem vai parar de vender. E por conta de preconceito e de religião, que quer que a gente viva como em 1800 e não olha para frente, assim, conservador demais, nada contra conservador. Eu acho que esse equilíbrio entre o conservador e o progressista faz parte da nossa democracia. Mas quando chega nos extremos demais e isso atrapalha a evolução das coisas, por exemplo, é uma vocação em Pernambuco, a gente tem terras onde se poderia se plantar e se transformar em uma potência mundial, porque Amsterdão, o turismo principal de Amsterdão, o turismo recreativo através da maconha. Mas não é só isso, existem várias indústrias, farmacêuticas, etc., de tecido, que usam o produto também em larga escala, e isso a economia se transforma completamente. A gente tem aqui que o centro do Recife podia ser nossa nova Amsterdã e a gente fazer uns cafés aqui e receber turistas de braços abertos com um produto da terra maravilhoso que se tem e que eu não vejo porque é proibido, mas eu sei que tem por aí. A gente podia acabar com algumas hipocrisias e encarar, olhar mais a realidade. Mas, enfim, isso é uma outra conversa também, isso é só o que eu penso, cada um pensa como acha que deve ser. Eu sei que eu estou falando aqui de uma maneira simplificada porque até se chegar a isso precisa muita boa vontade política e muita educação também da população e de todo mundo para não virar uma coisa também banal porque não é uma coisa banal. Não, total. É uma coisa que tem que se ter responsabilidades também. Esse debate é importante, a gente está até tentando trazer alguém aqui para o podcast para falar disso, mas as agendas não bateram ainda, mas vai rolar. Minha mãe mesmo tem Alzheimer, seria uma ótima se o médico receitasse e Parkinson, porque é o remédio mais efetivo e que tem menos... Produtos químicos? Como chama? Você toma um remédio que acaba a doença e adquire outra estante. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais, é. Tragam, tragam, porque é um assunto que precisa ser sempre conversado, porque se conta uma história sobre ele que não é verdadeira. se criou toda uma criminalização por outros motivos, Dupont e tal. Alguns motivos, preconceito e tal, para criminalizar músicos negros americanos, porque os brancos não aceitavam que eles ocupassem espaços e tal. E a Dupont é uma marca de tecido antiga e o tecido era feito de cannabis, porque o algodão era muito difícil de desfiar e ficava muito caro, até que a Dupont criou uma máquina de desfiar o algodão e fazer o tecido. Quando criaram essa máquina, para acabar com a concorrência, criminalizaram a cannabis. O tecido de cannabis passou a não ser usado até a Adidas vir fazer uns tênis aí na década de 90. Todo mundo queria ter um para fumar. Agora, Fábio, é o seguinte, outra coisa que, se eu estiver errado, você me corrige, certo? Eu tenho a ideia aqui de que o sucesso estrondoso que foi o original Olinda Style e depois o Metropolitano, ele acabou encobrindo o Sonic Mambo, velho, que ficou meio... É. E outros depois também. Eles foram, dizem que as pessoas criaram uma imagem sobre o que éramos. Uma banda mais carnavalesca, etc. Isso acabou limitando ao entendimento a gente a ser só isso. É uma banda que trata de outros assuntos também, de outras festas, não só o carnaval. Mas isso acontece, né? Ainda bem que aconteceu, porque uma banda independente conseguir fazer um álbum que teve a projeção do original Olinda Style é difícil pra caramba. Acertar e fazer um álbum redondo como é o original para que as pessoas transformem ele num hit, assim, é difícil. E não é uma coisa que a gente faz consciente, é uma inspiração, realmente, assim, pra poder conseguir. E acabou que a gente ficou original Olinda Style também, então colaram a cidade de Olinda na gente, ou a gente colou a cidade de Olinda na gente, porque a gente achava que Olinda era uma simbologia muito importante pra gente conseguir ter ser visto, uma vitrine maior pra ser visto. E eu tava morando dentro de Olinda, o original Olinda Style é o comportamento das pessoas de Olinda, assim, não é necessariamente os ritmos e tal. E a gente tentava cantar sobre o cara que, a galera que passava com bermuda grandona, assim, atrás, voltando da praia, que ouvia, que brincava no carnaval e que ouvia um som marroqueiro quando saía da rua, vinha cantando frevo, entrava na casa do amigo e ia ouvir metálica, sabe? A gente queria fazer um pouco essa crônica do que era Olinda. E eu acho que acabou dando certo no álbum, mas, em compensação, a gente ficou muito preso a uma imagem que eu fico com medo de não ficar estereotipado, sabe? Porque o estereótipo acaba também limitando o pensamento artístico, a criatividade e tal. Eu digo para a banda que a gente precisa criar novos êxitos e não copiar os êxitos que a gente já conseguiu fazer. E estamos aí. Acaba que também eles foram, quando a gente conseguiu chegar numa linguagem própria de música brasileira, que era a nossa intenção desde o início, porque era mais roqueiro e tal. Quando foi gravar o Sonic Mambo, eu levei disco de... A gente levou Nação Zumbi, eu levei um de Tom Jobim, que eu adoro, eu levei um de Stangettes e Charlie Verde tocando Bossa Nova, porque eu queria uma coisa mais brasileira. Mas era um produtor gringo. E só abrir um parênteses rapidinho, já que a gente voltou a falar do Sonic Mambo, foi pela Rode Hunter, que era uma gravadora que tinha um cast de som porrada, inclusive o Sepultura. Sepultura. Era uma gravadora holandesa. E foi gravado fora também. Era uma gravadora holandesa com sede no Brasil e em Nova York. A gente foi contratado aqui e foi gravar em Massachusetts, North Brookfield. É uma hora e meia de Boston. E, sei lá, dá uns três... Menos de três horas de Nova York. Do estado de Nova York. E foi massa demais, porque a gente, no primeiro dia, saí para a neve, a gente gravou no meio da neve. Queria mais brincar na neve que gravar, assim. Nunca tinha visto o gelo na vida, tanto o gelo na vida. E foi sensacional com o produtor gringo, alugando equipamento com os caras que o South Garden, na época, alugava a essa empresa. no estúdio que o Rolling Stones e a Aerosmith e um monte de gente grande já trabalhou, já gravou. Foi demais essa experiência. Mas aí, depois, foi aquele quebrão do Fernando Henrique Cardoso. O dólar era um a um. E, de repente, uns anos depois, quebrou tudo. Acabou com a eleição de Lula. E, nessa quebra, a gente ficou na prateleira. E o dinheiro do orçamento que a gente tinha para trabalhar o disco, o disco sumiu e os caras se ignoraram. Era como se... Assim que gravou e o disco ficou pronto, a gravadora parou de trabalhar, gente. Por conta dessa quebra e a gravadora fechou no Brasil, etc. E a gente começou a trabalhar por conta própria. Então, foi um disco meio independente. A primeira parte, não. Mas, a segunda parte, a gente tinha que comprar a gravadora e o disco para trabalhar. Acabou virando independente, não é, velho? E aí, o seguinte... A formação mudou completamente, só com você. Como é que é esse rito de passagem de uma banda, de mudar todo mundo? É muito difícil? Ou foi, no caso, foi fácil? Eu acho que a gente se tornou fácil, porque a gente, ao invés de escolher separar de maneira mais dramática, a gente parou para enxergar o porquê da separação e o que a gente podia fazer para essa separação não ser uma separação, em si uma multiplicação. E foi assim que a gente fez. No início, era porque pessoas não quiseram ser mais músicos. A gente era uma banda de colégio, depois de faculdade, e algumas pessoas seguiram a carreira profissional, da faculdade, da universidade. E outras, depois, a convivência é difícil, e depois de um tempo, às vezes, as pessoas pegam caminhos diferentes, e é necessário que se separem para não virar um problema e acabar virando uma briga, e não uma separação bacana. Eu sou amigo das pessoas, todas as pessoas, amigo mesmo, das pessoas passando pela banda, a gente trabalha junto, sempre que pode estar trabalhando junto ainda, o Bernamix Sano, Roger Mendes subindo no palco com a gente, em Ficarim Nabu, vai tocar, tocou com a gente semana passada, em São Paulo, vai tocar com a gente em Olinda essa semana. O Rea tem várias bandas, a gente agora anda conversando, porque às vezes está chocando data e ele precisa escolher uma e não ter uma pessoa que prioriza o trabalho é muito difícil também, não sei como é que vai ficar essa coisa com o Rea, mas acaba que não é um cara que se sair, não vai sair necessariamente, vai estar sempre voltando, é por uma escolha dele profissional de ter mais trabalhos, eu acho isso muito louvável, porque o artista precisa realmente diversificar, uma banda antiga como a nossa, de décadas, precisa diversificar, senão fica chato fazer a mesma coisa, e faz parte da diversificação, alguns mudas de rota e separações. Não é bom, o ideal era que não separasse nunca e que aquela chama criativa do ápice criativo de uma banda continuasse o tempo inteiro, mas não é assim que funciona e eu acho que o grande lance é você não tratar isso como um drama e sim como há motivos e resolver da melhor maneira para continuar. Eu digo sempre isso também, cara, você vai brigar com aquele técnico de som, a gente vai encontrar ele a vida inteira, daqui a 15 anos a gente está trabalhando no palco e ele vai estar lá, aí eu vou brigar com o cara não vou, eu trato profissionalmente, às vezes quer levar para um lado de informalidade, eu sou meio duro com o profissional para não misturar, porque eu já sei que quando leva para a informalidade abre espaço para a coisa não funcionar e ser perdoado porque foi informalidade, a experiência, mas brigar jamais, porque todo mundo quer o mesmo objetivo, todo mundo trabalha somos de um setor que se todo mundo trabalhar bem, todo mundo vai crescer, sabe, não trabalha aí o Fábio Truman sozinho, porque, sei lá, eu sou original Olinda Style, pá, já começa errado, ou eu não sou Olinda, eu nasci em Olinda, mas Olinda é uma coisa muito maior do que uma pessoa, dessa maneira que a gente pensou, as separações e deu tudo certo, está todo mundo no palco, a gente teve agora a comemoração de 30 anos de banda e subiu todas as formações, foi muito legal, então, cara, foi tão bom, todo mundo se encontrando e não só para mim, eu via no rosto deles se encontrando e Berna, por exemplo, conheceu o Ed, animal tocando e de repente está Berna e animal e Berna falando, cara, eu fui àquele show, fiquei doido, cara, você tocando daquele jeito e tal, são famílias, cara, eu acho que é importante não na música só, a gente tem que construir relações respeitáveis, porque mesmo se houver diferenças entre as pessoas, não há inimizade, se pensar diferente, não há inimizades, há um respeito, há uma intenção de trabalho, de crescimento, de tudo, sabe, quando você briga dentro de uma banda, é como brigar dentro de um campo de futebol, é para jogar melhor, não é para acabar ou dizer que o cara é isso ou aquilo, meu irmão, a gente está jogando mal, vamos nessa porra, pega a bola, está parecendo Santa Cruz, meu irmão, vamos embora, eu sou tricolor, viu galera, estou brincando. Cara, e nessa diversidade da música pernambucana, a gente vai para outro ponto, que é assim, você também tem no currículo participações em outros projetos, tipo Santa Massa, e essa aqui, eu não anotei porque eu esqueci o nome da banda, mas eu já fui para o show, inclusive, acho que era Punk e Reggae Party, é uma coisa dessa, não é? Punk e Reggae Party, era uma, a gente juntou um monte de músicos para tocar versões de punk com arranjos de reggae, e a Santa Massa, a gente fez torneio na Europa, enfim, as músicas circulam muito até hoje, assim. Você gravou o disco também do Santa Massa, não é? Eu gravei, o primeiro, foi o primeiro? O primeiro é o Amarelo, é o Contraditório, e o Truma SSA com os caras do Vivendo Osso, uma banda de rock de Salvador, é muito bacana, assim, porque é isso, cara, senão você fica limitado e às vezes você começa a se repetir porque você não é o cara que domina todas as linguagens musicais, e mesmo se dominasse, que o cérebro consegue organizar as coisas de uma maneira que você faça várias coisas diferentes com autenticidade. Então, fazer projetos novos é muito bacana, fundamental, você aprende com quem está tocando diferente. A música que a gente faz não é a música de academia, é uma música espontânea, eu chamo de música popular urbana. E você aprende com trocas, então, quando você toca com outras pessoas, como participar de um show de spock, ou subir num trio elétrico para tocar com uma banda de trio elétrico, você está sempre aprendendo coisas novas, e isso é fundamental para a gente crescer como profissional, porque na música você não chega, você está sempre, quando você pensa que chega, não é aqui, é mais para frente. Aquela coisa, chegou lá, não existe, a música é um caminho que não se chega, é um caminho que você só vai. Então, para você continuar indo, tem que estar aprendendo e a melhor forma que eu acho é estar trocando com outros músicos. dentro do estúdio, pensando em música, tocando juntos, pensando em soluções para arranjos, para letras, para, enfim, para capa de disco. Aí, eu lembrei também de um, esse show, eu, infelizmente, não vi, mas vocês fizeram um show que era tocando, foi o Rock to Russia? É. Foi o Rock to Russia? Fizemos. Cara, esse, eu estava pensando até esses dias, esse foi um dos shows que a gente não fez bem. Eu amo o Ramones, assim, foi a banda que me ensinou a tocar, eu digo que é a minha primeira escola musical, mas é porque a gente, não houve a entrega mesmo, assim, da gente, 100%, a gente estava não, foi válido pelo processo de tentar parar, arranjar de maneira diferente, mas a gente não dominou tudo. e depois do projeto eu fiquei com aquele sentimento de que poderia ter dado mais a banda inteira. Era um momento também, foi válido, e eu acho que já fazia parte dessa coisa de a gente não querer ficar só visto como uma banda de carnaval, assim, sabe? E foi massa, mas eu vi também que essa formação não é boa de Ramones, não. Se fosse com Berna e Roger Man e tal, a gente teria feito um trabalho mais... Tem isso, né? A gente descobre também, é um processo para descobrir qual musicalidade a gente consegue atuar e qual não consegue com a formação. E o Ramones realmente a gente não conseguiu. Algumas coisas sim, outras não. Não como eu já tinha feito com o Ed anteriormente com a outra formação, que a gente começou tocando Ramones, Pix, Sonic Off, George Bang e fazia citações a João Gilberto. Porque não dá até hoje, tem três acordes dele ali por segundo que eu não consigo acompanhar. É, lei é bronca. Agora, você já citou algumas vezes aí a história do Ed com o Carnaval, mas você como fã de Fulião, como é que ficar esse tempo todo sem Carnaval? Deu uma dozinha ainda, não? É. Cara, eu participei de vários blocos, renascimentos e nascimentos de vários blocos, grandes, enormes. E era Fulião mesmo. E depois, virei banda de Carnaval. Só trabalhava, só trabalho no Carnaval, que eu acho ótimo, porque eu brinco no palco, brinco nos bastidores e faço o Carnaval da turma. Eu passei de Fulião para fazer o Carnaval. então foi difícil demais. Primeiro de não ver o Carnaval, que é uma musa inspiradora das maiores nossas. E não ter o Carnaval é diferente, fica faltando, fica um vazio. Minha carne é de Carnaval, meu coração é igual àqueles versos ali do Nove Baianos. E também a gente viu o quanto o Carnaval, principalmente para o Pernambucano, é um motor da economia. E não só na parte de cultura, mas em vários aspectos houve uma uma quebra, ficou difícil de se viver. Várias empresas pernambucanas, o turismo, etc., tem o Carnaval como uma âncora das mais importantes. Aliás, tem um Carnaval como o de Pernambuco, qualquer cidade do mundo, qualquer estado do mundo, vai ter ali uma potência econômica em curto prazo, como não se tem em poucos lugares do planeta. Isso fez falta pro estado mesmo, acaba você tendo toda uma cadeia prejudicada. Então, isso é onde dói mais. Ver gente quebrando, ver uma estrutura profissional que a gente tem de musical, de serviços, de palco, de som, de iluminação, de técnicos, de casas de show, fechando, vendendo equipamento, e agora a gente, no retorno, está mais ou menos recomeçando. as firmas vão abrir novas firmas quando a demanda começar a ter a ver para poder contratar banheiro químico, essa coisa toda. É difícil nesse aspecto, porque agora é um recomeço. A gente tinha uma máquina mais ou menos engatada, que funcionava, e agora a gente tem uma máquina para ser engatada de novo para voltar a funcionar. É difícil em vários aspectos. não subir no palco no carnaval, não ter aquela alegria da galera, não ter aquele desafio de tocar em palcos diferentes e plateias diferentes. Mesmo o público carnavalesco, mesmo sendo carnaval, é exigente. E, às vezes, você toca em plateias completamente diferentes. Toca num camarote privado, classe BA, e toca num palco na periferia, para a classe CD, é essa. E é massa isso, porque aí você tem que dialogar com todo mundo. E o desafio é arrumar o repertório de tal maneira que a gente consiga dialogar de A a E ou sei lá. Então, é muito bacana. O carnaval traz esse desafio e acaba esse desafio e necessidade de você ajustar o show, a comunicação, é uma escola muito boa. Você aprende muita coisa. Então, são três anos que a gente não teve, dois anos que a gente não teve essa escola. tomara que parou anteia. Estou doido para tocar no carnaval. Ainda dá para tocar fantasiado. O Fábio, assim, esse programa, você está gravando numa quinta-feira, sábado tem show do Ed lá no Alafim, e esse programa não vai ao ar antes disso. Mas aí, tem alguma agenda já certa depois de julho? como é que vai? Temos sete de agosto, Teresina. Hoje ligaram para fazer vinte e nove de julho em Fortaleza e dia trinta tem festival de inverno em Garanhões. Dia sete, Teresina. E aí, está se desenhando agosto e setembro. Agosto é o mesmo, depois do mês de férias, é um mês que geralmente tem menos shows, mas a partir de setembro. E a gente está planejando, né? Para no verão a gente atuar mais, produzir mais festas próprias. Estava pensando no disco novo, eu não vou falar agora, mas que é bem pernambucano, bem... Estou trabalhando em músicas, em harmonias de músicas de outras pessoas e tal, para tentar trazer ela para a nossa linguagem, vamos chamar de linguagem, para o nosso estilo. E vamos ver o que vai ser também dessa volta, um ano de eleição, um ano de eleição é um ano muito imprevisível, porque estamos há três meses da eleição, um pouco menos, e você vê que todos os olhos só são voltados à eleição, toda a verba só está sendo voltada para a eleição, ou eventos que têm consequência à exibição de político. Então, é um ano difícil de lidar, porque as coisas, a cultura acaba que é só usada, não só usada, mas é usada muito para fins políticos. E não é o ideal, o ideal é que a cultura seja independente mesmo, livre, ter liberdade, se fala tanto em liberdade de opinião e etc., e a cultura tem que ter essa liberdade aí. Candidatos não usem música de outras pessoas sem pedir autorização, isso não se faz, isso é invasão de privacidade. A pessoa que você está usando a música, apesar de você gostar, pode não gostar de você e ele vai se sentir constrangido e vai acabar lhe processando. Portanto, não use sem pedir, até isso, uma invasão de... A campanha eleitoral é um pode tudo, uma invasão de privacidade. Dentro dos lares, quando aparecem aquelas pessoas contando várias lorotas ali, porque a maioria que está falando não é possível se fazer, porque não há conjuntura para isso, no nosso mosaico político não permite isso acontecer, e a gente fica sendo bombardeado por essa pressão midiática e toda política, e hoje, uma coisa que eu acho supererrada, todo o dinheiro pode ser movimentado para que a eleição tenha resultados que os políticos desejam e não, que é o certo para o público, somos nós, para o qual eles são eleitos para trabalhar para a gente. O Brasil de hoje é um Brasil difícil, mas a gente vai sair dessas, sempre sai, ninguém está satisfeito. Tem alguns apaixonados, e apaixonado é aquela coisa, você não vê a verdade, você vê o que quer. Alguns estão apaixonados aí, mas ninguém está satisfeito com o país de hoje. São grandes problemas a serem resolvidos e não tem vontade, está tudo caro demais. um país que só tem rodovia ou a gasolina nesse valor. Quem é que está ganhando tanto dinheiro? O governo, que tirou até dos estados agora, que ganhava muito dinheiro também, mas essa lei nova do ICMS cortou um pouco da regalia da gasolina que o estado recebia. E inviabiliza tudo, o avião, o preço que está, uma banda como a gente viajar, tem de cada três telefones, dois não podem, porque quando vai ver passagem aérea não dá. Vai se gastar mais com passagem aérea do que montar o palco, pagar a banda e a banda tocar. É o Brasil de hoje, um Brasil para rico. E a gente é um país pobre, então tem alguma coisa muito errada. há um governo para rico, para quem tem, e é um país muito pobre, cada dia mais pobre, a realidade hoje é essa, cada dia mais pobre, cada dia mais endividado, 77% da população endividada. Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem está emprestando? Mas qual é o país que vai crescer com dinheiro que você empresta e não retoma, porque não tem trabalho, para o cara trabalhar e pagar, aí o cara perde os bens, aí o cara que era pobre vai ficar mais pobre ainda, acaba na marginalização e como marginal, acaba no crime, porque a oportunidade para quem está nas margens é o crime, porque o Estado só olha em época de eleição e olha de longe. Vai lá, vocês vão lá, filmam lá, algumas coisas e depois montam um vídeo publicitário e pronto. E é a realidade do Brasil. A gente precisa realmente trabalhar para a base da pirâmide e a gente já teve uma experiência, várias experiências, mas a gente teve uma muito, não faz tanto tempo, que quando se aplicou um pouquinho na base, houve transformações enormes e foi um pouquinho que se aplicou. A galera gosta de encher a boca para dizer que não, mas foi feito isso, isso, é um pouquinho, podia ser feito muito mais. Talvez houvesse até vontade política de alguns de fazer mais, mas o sistema em si, o todo, o mosaico político, as forças, o poder econômico, o poder político, o poder hoje, o religioso, que eu não sei o que está fazendo aí no meio da política, porque é um país laico. Toda vez eu me sinto ofendido quando eu vejo alguém dentro de uma câmara falando em nome de divindades e tal, porque não é um país laico, não tem que ter isso, sabe? Eu posso ter minhas crenças, eu tenho minhas crenças, mas eu não tenho que estar externando isso com representantes do poder público, porque o público é todo mundo, são todas as religiões ou não, ou todas as pessoas também que não acreditam em religião ou em divindades e tal. E a gente vive isso, muita coisa errada. Outra coisa que eu acho também muito mal é esse programa policial na TV, 24 horas por dia, Polícia Contra Pobre, Polícia Contra Pobre, Polícia Contra Pobre, e acaba criando um, mistificando pobre como bandido, sabe? E na realidade não é, talvez se fizesse uma pesquisa encontrariam mais bandidos nas classes abastadas do que nas classes pobres, em porcentagem. Mas é isso, e a violência, coluna social da bandidagem em geral, e violência 24 horas na TV, e os filhos de todo mundo sem idade para estar vendo aquilo ali, enfim, quando não é culto, culto e missa, culto e missa, TV aberta é culto e missa, culto e missa, você não vem falar nada de cultura, e nada de educação, e nada que não seja o que está na superfície, e a gente precisa de informação, cultura, formação, para poder sair desse buraco, não vai ser com vendo polícia correndo atrás de gente na rua que a gente vai sair desse buraco, até porque está um caos a segurança pública no nosso país, eu estive em São Paulo agora, está pânico, São Paulo pânico, as pessoas roubaram o celular de ureia da banda e tal, na verdade o celular era de Kiko, o ureia pegou e roubaram o celular de Kiko que estava com ureia, mas todos os seguranças de restaurante, de padaria, do hotel, do SESC, onde a gente foi tocar, todo mundo, você sai e diz, não faça isso, não tire o celular do bolso, bota o celular, não deixe a amostra assim na calça, cara, um pânico, Recife, todos os lugares estão perigosos, o Rio de Janeiro, a segurança pública realmente, apesar de ser um governo voltado, talvez seja a época que tem mais pessoas governantes voltadas ao militar, e é o caos da segurança pública, tem alguma coisa errada aí também, se os militares entraram para poder consertar as coisas, começa com a segurança pública que é a área deles, e está um caos, enfim, a gente tem muita coisa errada, e é uma culpa que é maior do que apontar A ou B, sabe, lógico, a gente percebe que tem pessoas que tem mais participação nessa desarrumação, mas é uma culpa que vai, abrange muita gente, e a gente precisa ter essa autocrítica, nós cidadãos, o político, o pastor, o padre, o policial, essa autocrítica de que a gente quer ficar nessa, é isso que a gente quer, eu tenho aí um tempo de vida que não, mesmo se eu viver muito, não é tão longo, mas é isso que eu quero para o resto da minha vida, eu acredito que ninguém quer isso, a gente está mais comendo corda de uma briga de polarização, do que necessariamente pensando racionalmente, e nos satisfazendo com nossas ações para poder plantar um lugar melhor, fazer um lugar melhor por aí. Verdade, Fábio e meu irmão, muito obrigado aí pela sua presença, chegamos ao fim da nossa conversa. Boa, falei umas coisas que são necessárias, assim, e eu falei de uma maneira espontânea porque são coisas que estão no meu peito e precisam sair, porque realmente a gente anda insatisfeito, a gente anda com medo nas ruas, a gente anda tropeçando nos buracos, a gente anda com, sem os serviços que a gente paga muito caro, sem funcionar corretamente, de água, de luz, de tudo, sempre que precisa a gente não tem um atendimento e a gente paga muito caro, o aeroporto se privatiza e a qualidade claramente piora, sabe, o aeroporto hoje está sujo, ontem eu vim do aeroporto e fiquei pensando isso, então como está sujo isso aqui, cheiro ruim, sabe, você entra no banheiro e os equipamentos estão desgastados, e no entanto você paga uma fortuna para entrar ali assim, para poder usar daquele serviço, né, é isso, são coisas que estão no meu peito aqui, é uma época também propícia a gente racionalizar mais, pensar melhor, porque a gente precisa começar realmente de fato decidir nosso futuro, não é só o voto que faz isso, né, principalmente nossas ações e em quem a gente pensa e para estar do seu lado, não o político que você vota, mas se o cara da padaria é honesto, a padaria que você compra, se a cerveja que você toma não paga imposto, porque não está devendo aí trilhões e não paga imposto, você continua dando dinheiro a ela e ela não paga imposto, esse tipo de cidadania que a gente precisa ter mais presente com a gente para mudar certas coisas, como vamos começar mudando dentro da gente e essa mudança maior vai reverberar e essa mudança maior vem, se não mudar dentro da gente essa mudança aí vai ficar só nos livrinhos de história, que não existem mais. É isso aí, meu irmão. E é o seguinte, Fábio não está nas redes sociais, mas a banda está, então siga lá, add no Instagram. Por favor, segue, YouTube. No YouTube também, tem um canal do YouTube, né? Isso é uma coisa bacana, eu preciso falar isso nos shows, porque hoje uma banda precisa ter os numerozinhos das pessoas para poder continuar no mercado. Essa realidade de rede social é uma realidade de... se você tem pessoas que lhe seguem, você tem espaços, o próprio algarismo ali vai lhe colocar em outros lugares para outras pessoas verem. Então é importante que vocês sigam mesmo, YouTube, quem tem rede social e curte, YouTube, Instagram, eu não sei nem se existe mais ainda Facebook, cara. Não sei se ninguém nem liga, mas Facebook, mais Face, e outros mais. Eu acho que a gente só não tem o Tinder, o resto... Tamo aí. E você aí, se inscreva no canal do YouTube do Lea Já, curta, compartilhe, ative as notificações e faça todas as paradas aí. Valeu, depois a gente volta. Valeu. Eu vou demorar mais para voltar, mas eu volto também. Tchau, tchau, tchau.